Uma das metas é alcançar mais gente e, consequentemente, viver só disso. Então, não viver só da banda, enfim, só de tocar, porque ninguém vive só de tocar, né? A gente quer, tipo, viabilizar a nossa vida vivendo de música de algum jeito, cara. Uma dica também que eu posso dar agora é que, cara, para de se iludir, pensar que tu vai ter uma banda e que tu vai só viver tocando, só viver no camarim. Cara, isso é mentira, né? Isso não acontece, não acontece mais. Aconteceu nas antigas, mas hoje em dia é bem diferente. E, cara, a gente quer, tipo, viabilizar por quê? A gente pode dar aula de música, a gente pode, sei lá, produzir tanta... É uma infinidade de coisas, tá, galera? Então, a nossa meta, voltando para a pergunta, né? Hoje é aumentar a nossa fanbase e conseguir desconectar do nosso trabalho hoje, que a gente tem fora da música, e emergir totalmente nisso, né? E, cara, ter a oportunidade e condição de estar produzindo todo mês, lançando uma música por mês, cara, a gente quer muito fazer isso ano que vem.